Pessoal, hoje é a tarde, né? Já lavei toda essa roupa aqui, ó, que vocês estão vendo aqui. A máquina acabou há pouco tempo, né? Então, agora eu vou estender a roupinha e depois eu vou dar continuidade aqui na limpeza de casa. Bora lá! Depois daquelas compras de ontem, eu só consegui limpar o armário e guardar as compras, né? Porque é melhor mesmo guardar no dia, né? Na mesma hora, assim, se tiver essa possibilidade, né? Então, agora eu vou... Como eu comecei a lavar roupa ontem, acabei hoje, já almoçamos. Então, agora eu vou colocar no varalzinho aqui e aí vou dar continuidade depois. Aqui a água que eu sempre guardo. Essa água eu molho as plantas, eu olho lá na frente de casa. Eu tô sempre assim. Eu guardo minha água aqui e os baldes também. Então, bora lá pra mais esse trabalhinho de hoje. Gente, olha a pilha de roupa que ficou. Aqui tem o sol de cama, tudo. Olha, tá vendo? Bora passar. Eu passo, gente, porque eu gosto de passar roupa e porque o povo aqui já tá acostumado. Então, o povo também gosta, né? Então, por isso que eu passo roupa. Gente, andei limpando a minha casa, né? Tá toda a roupinha ali. O que que eu fiz? Fiz um bolo com meu marido. Agora, tarde, que é aniversário dele. Fiz o recheio. Fiz o bolo. Já rechei. Tá aqui na geladeira. E eu vou mostrar pra vocês o resultado. Gente, eu só não filmei fazendo bolo. Porque o celular tinha descarregado, né? E aí não deu pra mostrar pra vocês como que é o recheio, né? É isso. Agora, obviamente, eu vou lavar aqui, né? A sujeirinha que eu fiz. Ó, e vamos jantar. Depois, eu vou bater parabéns pra ele. Gente, tô fazendo aqui a jantinha. Ali vou colocar a água. Já fritei o arroz. Aqui tem um pouquinho. Já esquentei. Aqui tem a carne. Deixa eu ver se já saiu a pressão. Já saiu. É um franguinho gostoso. Agora eu vou colocar cenoura e batata. Aqui o feijão. É isso, pessoal. Gente, finalizando aqui o vídeo de passar, né? Passar o ferro. Então, aqui eu vou mostrar pra vocês como que eu passo meus lençóis com elástico. Então, eu pego a borda assim, ó. A beiradinha deles aqui. Junto elas aqui. Os cantinhos. E aí eu passo aqui, ó. E aí eu passo aqui. E aí eu passo aqui. E aí eu passo aqui. Aí as quatro pontas, ó. Com as quatro pontas passadas. Tá vendo aqui? Ó. Aí pegamos o elástico aqui. Fica parecendo uma saia. Aí juntos e lá, já respirados. Aí juntos e lá, já respirados. Tchau, tá vendo aqui. E aí E aí E aí Amém. Com essa parte aqui, ó, e o elástico sempre assim, ó, juntinho. Aí, você vem e dobra, finaliza aqui, ó. Prontinho, bonitinho, ó, é só aguardar. Não é difícil. Tchau, gente, era o que tinha pra hoje. Até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa um joinha, pode se inscrever. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.